Hoje você vai vir junto comigo para Cascais, uma das mais famosas cidades aí na região de Lisboa. Proximidade da praia e a tranquilidade são apenas algumas das características, além de ser um município que está a poucos minutos da capital do país. Para quem é brasileiro, estar perto da praia é definitivamente um ponto que chama muita atenção e com certeza um ponto a favor, né? E o que não falta em Cascais são praias espetaculares e cenários deslumbrantes. Cascais oferece em média 260 dias por ano sem chuva, além de um clima bem ameno. Cascais é agradável sem o movimento de uma grande cidade e muito pacífico para se viver. Claro que nos meses de calor o movimento de turistas aumenta consideravelmente. Pode faltar no teu roteiro quando você visitar Cascais. Boca do Inferno, Casa da Guia, Farol de Santa Marta, Se Perder no Centro Histórico e Ver de Perto Palácio Seixas. Gostou? Me siga para mais destinos e vem para o meu mundo.